Quantos com homens precisa ganhar pra ter um relacionamento estável com você hoje? Um salário mínimo até que a gente vai construindo de um. Essa aí é pra casar, hein? Nem tudo é dinheiro e nem todos acham que dinheiro é tudo. Era essa a frase? Eu acho que era. A altura dele? Mais ou menos a minha altura, ou um pouquinho maior. Puta, uma menina humilde, mano. Gente boa. Ela deve ter algum defeito. A idade dele? 24. Quanto que você ganha hoje em dia? Eu ganho 1.500. Humilde, humilde. Merece achar um cara da hora. Quantos com homens precisa ganhar pra ter um relacionamento estável com você hoje? Eu acho que só a pessoa trabalhando já tá de bom tamanho pra mim. A mulherada tá humilde hoje? Qual que seria a altura ideal dele? Não sei, 1.80m, mais de 1.80m. Ela já gosta de um cara um pouco mais girafinha. A idade dele? Mais de 18, tá ótimo. E quanto que você ganha hoje em dia? Eu ganho um salário. Quantos com homens precisa ganhar pra ter um relacionamento estável com você? Então, uma pessoa tem que ganhar... Não tem um preço certo. Eu acho que tem que ser dividido 50 a 50. Eu não quero bancar ninguém e não quero que ninguém me banque. Aí, gente. Tá ligado aquele quadro do Fantástico? O Brasil que eu quero? O Brasil perfeito seria esse, ó. Concordo com ela. Tem que ser 50 a 50. Se a gente comprou uma pizza e uma latinha de coca, eu pago a latinha de coca e você paga a pizza. Cada um paga um. Trabalho pra isso. Qual que seria a altura ideal dele? Tem uma altura ideal, eu acho, sendo gente boa e me tratando bem. O que tá acontecendo com essa mulher aí? Elas estão estranhas. A idade dele? Ele tem que ser mais velho do que eu e ele tem que ter mais de 23. Ah, tem uma preferência de idade, pelo menos. Esse bagulho de idade também não regula muito, não, né? Às vezes pega uns caras com 30 anos que é tonto. E eu não tô falando de mim, não. Quanto que você ganha hoje em dia? Bom, eu administro um Airbnb, então não é uma renda fixa sempre, mas eu tiro por volta de uns 1.500. Gostei, gostei. A mulher era humilde e inteligente, porque sabe que 80% dos homens não ganha mais que 2.000, não. A humildade está no ar. A mulher era humilde e inteligente,